Quero mostrar pra vocês esse lindo kit berço, coleção luxo nude da Grande Gente. Ele é composto pelos protetores, que são as duas laterais e uma cabeceira. Olha só o detalhe dessa cabeceira, drapeado e gripe, que deixou o kit ainda mais sofisticado. Ela é 100% algodão, assim como no resto do kit. Tem esses lacinhos decorativos, que na verdade são amarris pra você poder prender no berço. E zíper pra tirar o enchimento. As duas laterais também tem drapeado e gripe, amarris e zíper. O trocador, ele é plastificado pra não danificar o tecido. O edredom, ele é 100% algodão e de excelente qualidade. O jogo de lençol de três peças, que é o lençol de baixo com o elástico. Esse lençol de cima com a vira e uma fronha. O mosquiteiro, ele tem esse detalhe em gripe, que deixa ainda mais bonito. Além do berço, nós temos outras peças que vocês podem comprar pra complementar. Esse lindo móbile, com detalhes de lacinhos decorativos. O porta-treco, ele tem várias repartições. Dá pra vocês guardarem bastante coisa, como por exemplo, fralda de boca, fralda descartável. Ele vai facilitar o dia de vocês. E pra dar o toque final, essa linda saia 100% algodão. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Música Música Música